Olá, Tolkien Talkers! Hoje é dia de falarmos de um dos mais importantes reis dos anãos. Sejam muito bem-vindos. Hoje falamos de Thorin, Escudo de Carvalho, rei sob a montanha, grande personagem no conto O Hobbit. Foi mais que importante para o desdobramento do grande plano mestre de Gandalf, que culminou, enfim, na queda de Sauron. Mas, antes de começarmos, vamos ao procedimento padrão. Se inscreva, deixe o like, compartilhe e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos começar, então, como é de padrão da raiz da palavra, sua etimologia. A palavra Thorin tem origens na Eda Poética, no antigo nórdico. Thorin é um dos nomes citados no Dvergathal e quer dizer bold ou ousado. Agora, o Dvergathal é um trecho do Voluspa, o primeiro conto da Eda Poética, e é uma das grandes inspirações de Tolkien para sua obra. Dvergathal quer dizer, basicamente, catálogo dos anãos. E nele é citado, basicamente, todos os nomes dos anãos que vemos em O Hobbit, além do nome do próprio mago Gandalf. Christopher Tolkien ainda sugere, em Os Povos da Terra-média, volume 12, da História da Terra-média, que os nomes dos anãos em O Hobbit foram um pontapé inicial para os idiomas dos homens da Terra-média. Muito interessante. Agora, Escudo de Carvalho, no original, Oakenshield, também é um nome retirado do próprio Dvergathal. Originalmente, se pensava que o equivalente no Eda, Eichenshield, era o nome de um dos anãos do catálogo. Mas, como ele é citado duas vezes no decorrer desse texto, há uma suposição de que o nome poderia também significar apenas With an Oakenshield, ou com um escudo de Carvalho. Logo, Tolkien aparentemente se inspirou nisso e deu um título marcante para o próprio Thorin enquanto criava. Belíssimo, não? Mas como era Thorin, então? Thorin é bem diferente da imagem que os filmes do Peter Jackson nos levaram a ter. Ele é descrito como tendo uma barba branca. Aí já é completamente diferente dos filmes. E também uma aparência bem mais velha. Em fato, Thorin, na época da jornada para Erebor, Thorin já estava beirando seus 200 anos. Ele estava usando um capuz azul celeste quando caiu junto com os outros anãos na porta de bolsão. Além disso, ele carregava consigo uma corrente dourada que ficava no pescoço, onde ele posteriormente prendeu a chave da montanha após recebê-la de Gandalf. Tinha botas amarelas e ainda usava um cinto de couro adornado em joias. Além desses itens, ele ainda carregava consigo uma harpa dourada que ele usou para tocar aquela clássica música dos anãos na frente da lareira de Bilbo. É interessante o fato de que, nos filmes, os anãos não têm instrumento algum e apenas cantam a música. Poderia ter sido um ótimo complemento para essa cena, não acham? Mas quem é Thorin, então? Vamos conhecer um pouco da sua história. Thorin, na verdade, é Thorin II. Ele é filho de Thrain II, filho de Thor, e em inumeráveis gerações descende diretamente de Durin, o pai dos anãos. À época da jornada de Bilbo, Thorin é o legítimo rei do remanescente do povo de Durin, que fugiu do reino da Montanha Solitária e levou seu povo para habitar nas Montanhas Azuis. Thorin nasceu em 2746 da Terceira Era, e seu local de nascimento, aparentemente, foi a Montanha Solitária, onde seu avô Thrór ainda era rei sob a montanha. Ele era apenas um jovem para a idade dos anãos, cerca de 24 anos, quando Smaug veio do norte e atacou Erebor e Vali. Foi nesse evento que Thrór e o pai de Thorin, Thrain, escaparam pela porta secreta da montanha. Os outros sobreviventes ao ataque foram, então, para o sul, e acabaram por chegar na terra de Dunland, a oeste de Isengar. Thrór, então, em busca de uma nova esperança, começou a olhar para Moria, o antigo reino dos Barbas Longas, que estava infestado de orc. Ele se aventurou nela e foi assassinado pelo orc Azog. Quando essas notícias chegaram até Thrain, seu filho, os anãos foram atrás de vingança e então se iniciou a Guerra dos Anãos e dos Orques, que terminou na Batalha de Azanubilzar, da qual vocês podem saber mais no TT de número 110 aqui na descrição do vídeo. Mas ainda sobre a Batalha de Azanubilzar. Foi nela onde Thorin ganhou seu famoso título, pois ele estava presente nela e estava ferido. Seu irmão Freren, inclusive, havia sido morto nessa batalha. Quando seu escudo quebrou, ele, portanto, fez uso de um pedaço de carvalho para defender os ataques de seus inimigos. A batalha foi vitoriosa, mas os anãos decidiram por não reentrar em Moria, por medo da ruína de Durin, que era, claro, o Balrog. Foi após essa batalha, então, que Thorin ganhou seu título por ter usado esse escudo de carvalho, literalmente, para se defender dos inimigos. Portanto, ele ficou sendo chamado da Índia de Thorin, escudo de carvalho. Após a batalha, os sobreviventes do povo de Durin retornaram, então, para Dunland e logo começaram a viajar por Eriador, se assentando, finalmente, nas Montanhas Azuis, a Zered Lindon. Lá, o seu povo começou a prosperar novamente, mas seu povo sempre sonhou em retornar para Erebor. Foi então que veio a ser que Thráin, pai de Thorin, que ainda mantinha em sua posse um dos Sete Anéis de Poder dos Anãos, começou a desejar fortemente por retornar à Montanha Solitária. Quando ele não mais conseguia suportar o desejo, ele partiu novamente para a Montanha e Thorin entre seus 95 anos. Nunca mais viu o pai. E assim, no ano de 2850, Thorin se tornou rei do povo de Durin. Ele e seu povo estavam contentes com a vida nas Montanhas Azuis, mas, conforme ele envelhecia, o desejo de Thorin em retornar a Erebor crescia. Mas o povo de Durin viveu assim até 2941 da Terceira Era, quando Thorin se encontrou, então, com Gandalf. Aparentemente por acidente, e assim eles prosseguiram até os próprios salões de Thorin. Lá, então, ocorreu o debate que está lá no Contos Inacabados, chamado A Busca por Erebor. Lá, eles contaram suas histórias, e Gandalf formulou um plano, que seria fundamental para a conclusão do seu grande plano mestre, de derrotar Sauron. Gandalf sabia que Sauron poderia usar Smaug para fins terríveis, com consequências catastróficas. Logo, ele precisava retirar o Dragão da Montanha, liberar o Norte de quaisquer ameaça fora os exércitos de Sauron, que ele sabia que eram inevitáveis, e reunir novamente os povos dos Homens da região de Esgaroth com os Anãos de Erebor. E também com os Elfos do Reino de Thranduil. Gandalf sugere, então, para Thorin que ele viaje com uma companhia de Anãos para Erebor, levando consigo um hobbit chamado Bilbo Bolseiro. A intuição de Gandalf dizia que a missão só poderia ser bem-sucedida se Thorin levasse Bilbo consigo, como ele diz no conto. Portanto, ele então convidou Thorin e os outros Anãos para irem até o Condado, onde buscariam pela marca deixada por ele mesmo, na porta de um dos Smils, em Bolsão. E assim, portanto, temos a história que conhecemos no clássico livro O Hobbit, onde os Anãos se reuniram em Bolsão e fizeram muito bom uso da hospitalidade de Bilbo. Mas ainda assim eles não se convenceram, até o momento em que Gandalf revelou a chave e o mapa de Thor. Daí em diante, Thorin confiou que essa empreitada poderia ser muito vantajosa para ele. Ainda assim, Thorin levou um bom tempo para realmente começar a confiar no hobbit. Gandalf só o persuadiu a levar Bilbo na manhã seguinte, após a festa inesperada. Foi então, no ano de 1941 da Terceira Era, que Thorin e companhia fizeram sua viagem até a Montanha Solitária. Foi durante essa viagem que eles encontraram aquela arma que acompanharia Thorin até o seu fim, Orcrist, encontrada junto com Glamdring e Ferroada, forjadas em Gondolin nos dias antigos. A jornada dos Anãos foi de Valfenda até o reino de Thranduil e de lá até Esgaroth, onde o povo recebeu calorosamente como rei sob a montanha. De lá, partiram para o norte, diretamente para Erebor, onde encontraram, enfim, a porta secreta e a abriram durante a última luz do dia de Túrin. Thorin então enviou Bilbo para cumprir com a sua demanda de ladrão e recuperar a Pedra Arken, do tesouro dos Anãos protegida por Smaug. Obviamente isso deixou o dragão furioso, o que o levou a querer destruir o povo na cidade do lago. Ali então, ele foi morto por Bard, com uma flecha nigra. Mais sobre Smaug vocês encontram no TT de número 317, aqui na descrição do vídeo. Após saber da morte do dragão, Thorin então fortificou a entrada da montanha até que hostes do povo dos elfos e dos homens de Esgaroth chegaram pedindo a sua parte do tesouro. Thorin recusou tal feitio, enquanto os elfos não fossem mandados embora. A isso Bard, claro, recusou e então ele declarou que a montanha estaria sob cerco, enquanto Thorin não desse a sua parte do tesouro para o povo de Esgaroth. Durante esse cerco, Thorin enviou notícias a seu primo Dain, que morava nas montanhas de ferro mais a leste. Enquanto isso, Bilbo, em busca de dar um fim nessa disputa, fez uso do anel para se encontrar com Bard e com o rei élfico. Lá ele deu a eles a Pedra Arken, que ele conseguiu pegar do tesouro de Smaug, para ser usada para fazer um acordo diretamente com Thorin. Com isso, claro, Thorin ficou furioso e o expulsou da companhia. Mas de qualquer forma, antes que um acordo fosse feito, os exércitos do orc Borg, filho de Azog, atacaram. Então a batalha entre os três exércitos, dos anãos, elfos e homens, começou contra os exércitos dos Goblins e dos Wargs. Essa foi, então, a batalha dos cinco exércitos. Com a batalha em andamento, Thorin saiu pelo portão principal, enfim, unindo, então, todos os exércitos dos povos livres sobre ele. Ao fim da batalha, todos os inimigos foram derrotados, mas Thorin foi mortalmente ferido. Bilbo, que havia perdido parte da batalha, se reencontrou com ele, em um momento bem triste, onde ele pediu perdão a Bilbo e disse, então, aquela que seria uma das mais famosas e celebradas frases da obra tolkieniana. Se mais de nós dessem valor à comida, à alegria e às canções, acima do ouro entesourado, este seria um mundo mais feliz. Mas, triste ou feliz, devo deixá-lo agora. Adeus. Após sua morte, Thorin foi sepultado no fundo da montanha solitária. Bard colocou a Pedra Arken em seu peito e o rei élfico, Thranduil, colocou Orcrest em cima do seu túmulo. E assim foi que Thorin, escudo de carvalho, partiu de Arda, rei sob a montanha, mas um rei que nunca pôde desfrutar de seu poder e de seu tesouro. A importância de Thorin, pelo que vemos pela sua história, é muito maior do que apenas ser um descendente da linhagem de Durin, claro. Mas, com o sucesso de sua aventura, o teatro de guerra ao norte ficou livre da ameaça de Smaug quando a Guerra do Anel, de fato, se deflagrou. E mesmo que Erebor tenha ficado sobre circo, durante um longo tempo as hostes de Sauron foram impedidas do acesso do Passo das Montanhas Nevoentas, que possibilitaria ataque direto a Eriador pelo norte. Os Orques também foram impedidos ao passo de Moria pelas hostes de Galadrem. Mas essa é uma história para outro vídeo. Agora uma outra curiosidade a respeito do nome de Thorin, do seu título. No volume 12 da história da Terra-média, em um dos rascunhos do apêndice do povo de Durin, do Retorno do Rei, é dito que ele recebeu o título por ter usado o pedaço de carvalho como escudo, mas também porque ele sempre carregou consigo um escudo liso de carvalho e jurou fazer isso até ser coroado rei. E daí, de fato, ele, enfim, recebeu o título. Isso não saiu no livro publicado, mas Tolkien escreveu isso. Portanto, em um momento ou outro, ele imaginou Thorin fazendo esse juramento. Muito interessante. Um outro fato curioso também é que o personagem de Thorin já foi chamado Gandalf. Nos primeiros rascunhos do Hobbit, quem lê aquele gigante, The History of the Hobbit, já precisou passar por esse perrengue lendo o rascunho original com nomenclaturas diferentes. Mais sobre esse enorme livro, The History of the Hobbit, vocês podem conferir no TT número 388. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre a história desse grande rei Thorin escudo de carvalho que, infelizmente, não pôde desfrutar, enfim, do seu reinado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, ative notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade. Se ainda não fez, sugestões de vídeos, comentários, podem jogar tudo aqui embaixo, estamos de olho. E siga-nos também em todas as nossas redes sociais. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.